Hoje, aconteceu algo desagradável no meu trabalho, coisas da vida, coisas que acontecem mesmo no nosso trabalho. Às vezes, uma decepção, mas são coisas que acontecem sempre. Todo mês tem esse tipo de picuinha, esse tipo de problemas, faz parte. Mas o que é interessante é que antes, quando eu tinha algum problema assim, a primeira coisa que eu fazia era ir para o armário ou para a geladeira e pegar um chocolate para tirar o meu estresse, a minha frustração. E aí, eu mudei isso da minha vida. Agora, quando eu tenho algum problema, independente de qual parte da minha vida, eu venho subir o morro, praticar exercício, me desestressa, me deixa bem. Isso é mudança de mentalidade, né? Então, antes eu comia para me dar um, sei lá, um prazer e tirar essa sensação ruim, mas agora eu subo o bendito morro. Bom, tá aí o morrinho, vou subir agora. Com certeza, eu vou me sentir muito melhor do que eu estou me sentindo agora. Olá, pessoas incríveis, pessoas incríveis. Eu coloquei esse vídeo em primeiro plano para responder a Andréia Lessa. Um beijo para você, minha linda, e para todas vocês que têm dúvidas sobre essa questão da compulsão por doces. Na verdade, não entende tanto por que tem tanta compulsão por doces. E digo mais, não é só por doces, é também por gordura saturada. Então, vamos lá, vamos entender qual o processo que ocorre no nosso cérebro para que possamos mudar isso. Andréia, Andréia e todos vocês que têm essa compulsão por doces, por gordura saturada, após entender o que eu vou explicar nesse vídeo e colocar em prática, eu tenho certeza, minha linda, que você vai conseguir eliminar os 15 quilos que você falou que quer eliminar e nunca mais voltará a engordar. E olha só, são só 15 quilos. Você consegue com certeza, a partir do momento que você entender as suas emoções, o que te leva a consumir doces e gordura saturada. Então, vamos lá. Olha só, o que eu falei naquele vídeo? Aquele vídeo eu gravei no início de março de 2017. Estamos agora em dezembro de 2020. Eu continuo com a mesma estratégia. Naquela época, eu não saberia explicar para vocês, através da ciência, o que ocorria comigo. Por que eu sentia aquele alívio. Mas hoje, passando por todo esse processo de mudança de comportamento, eu tenho, assim, clareza, né? Eu vou dizer até um autoconhecimento para passar para vocês. Não só na teoria, mas também na prática. Então, vamos lá, vamos entender primeiro, fisiologicamente. Normalmente, quando a pessoa tem um grande desejo por consumir doces ou por consumir, querer consumir gordura saturada, é que o nosso cérebro, até inconsciente, o sistema límbico que mexe com o nosso emocional, esse sistema, esse cérebro, ele vai querer tampar uma dor emocional. Automaticamente, nós corremos para os doces ou para gordura saturada, para alimentos processados. E por que isso ocorre? Por causa dessa dor emocional. E por quê? Porque há uma baixa da dopamina, serotonina. O que é serotonina e dopamina? São neurotransmissores da sensação de bem-estar, motivação, saciedade. Então, o que acontece é que o nosso cérebro baixa de dopamina ou serotonina, enfim, ou ambos os dois neurotransmissores. E aí, nós temos essa necessidade de procurar um alimento açucarado ou um alimento processado açucarado ou uma gordura saturada para suprir essa dor emocional. Isso não ocorre só com os doces. Como eu falei, também com gordura saturada. Experiência própria. Gordura trans também, porque eleva esses neurotransmissores. E como é que ocorre isso? Por exemplo, tive um estresse no trabalho com meu esposo ou com alguém da minha família, enfim, eu tive alguma decepção. O meu, a serotonina, esse neurotransmissor, ele começa a baixar. E aí, o que acontece é o seguinte, eu já quero já rápido, é imediato. Quero comer qualquer coisa rápido para elevar essa serotonina. Só que, naquela época que eu gravei aquele vídeo com 120 quilos, eu não sabia dessas informações. Mas, graças a Deus, pelo direcionamento do meu Deus, eu comecei a realmente, em vez de descontar na alimentação, que é o que eu fazia, na alimentação, naquelas coisas comestíveis, eu realmente subia as escadas, procurava realmente mudar o meu estado emocional. E isso ocorre de uma forma natural, com a nossa forma de ver a vida, de ver a nossa alimentação, a nossa sensação de bem-estar. Então, eu mudava o meu estado emocional através de um exercício. Às vezes, eu andava à noite, subia as escadas. E, realmente, após o exercício, eu ficava extremamente feliz. Por quê? Porque, quando nós fazemos exercícios, fazemos também, mudamos o padrão de pensamento, pensamentos mais positivos, pensamentos positivos, ocorre também a elevação, eleva neurotransmissores, como endofina, serotonina, dopamina, noradrenalina. E esses neurotransmissores nos trazem a sensação de bem-estar. Nós ficamos felizes e não sabemos nem por quê. Às vezes, as pessoas nem entendem. Falam, ah, a gordinha está andando, a gordinha está correndo, a gordinha está feliz. O que está acontecendo? A gordinha está feliz mesmo, porque a gordinha teve uma atitude de ir lá, fazer sua caminhadinha, subir as escadas e mudar o seu estado emocional para elevar a serotonina. Então, falamos sobre a neurociência para mudar o estado emocional e mudar essa vontade de querer comer doces para algo valoroso para a nossa vida. De repente, praticar um exercício, como eu falei, ou fazer uma atividade valorosa para a nossa vida. Ler um livro, ouvir uma música. A música tem o poder de elevar dopamina. Até mesmo quando você cria a expectativa de ouvir a próxima música, eleva o neurotransmissor dopamina. Esse neurotransmissor é responsável pela sensação de motivação, até saciedade, experiência própria, motivação, sensação de bom humor, saciedade. Então, para vocês verem que é uma questão de nós termos conhecimento para elevar esses neurotransmissores. Por isso que muitas pessoas, como eu, por exemplo, que não falo inglês, gostam de músicas. Inglês? Como assim? Eu nem entendo o que eles falam, mas eu gosto. E por quê? Porque eleva a dopamina. Por isso que muitas pessoas pagam para ir shows, pagam caro. Por quê? Quando chega lá, eleva a dopamina e a pessoa fica muito feliz. Aliás, essa dopamina, ela já é, já começa a ser produzida pela expectativa de nós queremos assistir aquele show. Então, para vocês verem como está tudo alinhado à questão da neurociência. Se fosse só alimentação e exercício, não haveria tantas pessoas obesas no mundo, tantas pessoas compulsivas, com sobrepeso. Mas, na verdade, existe uma coluna que é a neurociência. Então, é importante eu passar isso hoje para vocês. Na época, eu não tinha ideia, não fazia noção do que estava acontecendo comigo. Agora sim, eu tenho o conhecimento para passar para vocês, a experiência, não só o conhecimento, mas a experiência de vida para dividir aí essa capacidade que nós temos de elevar neurotransmissores, dar sensação de saciedade, bom humor, motivação, de uma forma muito, muito mais positiva para as nossas vidas. Então, é isso. Para elevar neurotransmissores, é importante nós entendermos esse processo. Se vocês gostarem desse vídeo, no próximo vídeo eu posso falar, não só na questão da neurociência, mas da alimentação, o que faz, quais os alimentos que elevam esses neurotransmissores e também, além de elevar esses neurotransmissores, que já tira ali quase que imediato a sensação de querer comer doces também. Então, se tiver bastante curtidinha nesse vídeo, o próximo vídeo eu posso falar para vocês que, além da neurociência que eu expliquei para vocês agora, essa questão de elevar os neurotransmissores, mudando o estado emocional, é possível, através da alimentação, por causa dos aminoácidos, elevar esse neurotransmissor também. Então, curtir esse vídeo, compartilhar também, pode ter certeza que no próximo vídeo eu vou passar dicas incríveis sobre como elevar a serotonina de uma forma saudável, através da alimentação. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam, comentem, compartilhem também, que, gente, sério, eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas não sabem dessas informações. E o melhor de tudo isso é eu ter passado por esse processo e estar dividindo isso hoje com vocês, tá bom, meus amores? Então é isso, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.